Essa todo mundo sabe A vida passa até o fundo e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover brindos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover brindos de amor Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Vai chover brindos de amor Graças a Deus Não, não, não.